Passamos a palavra agora ao deputado André Moura, que fará pelo PSC. Senhor presidente, meu caro presidente, que com muita competência propôs essa homenagem aos 90 anos do rádio, 50 anos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, meu caro deputado Eduardo Gomes, do PSDB, do Tocantins, mas que muito nos honra e muito nos orgulha de ser conterrâneo nosso, do nosso querido Estado, Sergipe, Sergipano, e que também representa o Estado do Tocantins aqui neste Parlamento. Cumprimentar o doutor Emanuel Carneiro, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Laberte, Luiz Pardo, presidente da Associação Internacional de Rádio e Fusão, Sueli Navarro, diretora da Secretaria de Comunicação Social, Fátima Roriz, presidente da Associação Estadual de Rádio e TV do Estado do Tocantins, e Nelson Breve, presidente da Empresa Brasileira de Comunicação. Quero aqui saudar todos os comunicadores que, na manhã de hoje, vêm a este Parlamento prestigiar esta sessão solene, e quero fazer uma saudação especial a três sergipanos que aqui estão conosco, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que também vem prestigiar esta solenidade, o Antônio Monteiro Neto e o doutor Jouto Garcia, ex-governador do Amapaz, deputado federal e presidente estadual do PTB. Saudar aqui também o nosso senador Lauro Antônio, também de Sergipe, do PR de Sergipe, que vem prestigiar, e o nosso líder maior político lá no nosso Estado, o empresário Edivan Amorim. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com satisfação que, como líder do Partido Social Cristão do PSC, participamos dessa homenagem pelos 90 anos do rádio e 50 anos da BERT. A verdade é que celebrações desse tipo dizem respeito ao fenômeno humano que mais tem se desenvolvido nas últimas décadas, que é a comunicação. Os modelos para o comportamento da juventude, os padrões de consumo e de trabalho, e mesmo os sistemas políticos que estão sendo radicalmente afetados pela expansão, pela modernização da comunicação entre as pessoas e as nações. Nesse contexto, o rádio permanece com a força e influência excepcional e tem se adaptado ao surgimento de novas tecnologias e novas plataformas de comunicação, como computadores e celulares, se modernizando, portanto. O rádio tem uma peculiaridade muito marcante, que é a capacidade de interagir com as populações locais, de servir de veículo para o debate sobre temas comunitários. No Brasil, país de dimensões continentais e com grandes diferenças regionais, essa característica permite que o veículo seja o condutor de cidadania, levando notícias, levando informação aos mais distantes e longínquos rincões do nosso país até os grandes centros, até as grandes metrópoles. Apesar da força indiscutível da televisão, o rádio consegue chegar mais perto das necessidades cotidianas das pessoas e conquistas nos ouvintes e transmite uma confiança que abre as portas para muitas possibilidades, não apenas comerciais, mas também sociais, culturais e políticas. Com cerca de 200 milhões de receptores, o rádio está presente em quase 90% dos domicílios brasileiros, através de uma programação oferecida por cerca de 4.500 emissoras comerciais. São números expressivos que mostram o quanto esse veículo é presente na realidade dos brasileiros. É interessante observar que o surgimento de novas tecnologias, como os telefones celulares, tem potencializado o alcance do rádio. que a ela se adapta, crescendo junto com os novos processos de integração entre diferentes plataformas. E tudo isso tem acontecido graças ao empenho dos profissionais do rádio, defensores incansáveis da democracia e do aprimoramento contínuo do conteúdo oferecido aos ouvintes, sendo, acima de tudo, formadores de opinião tão importante para a sociedade brasileira. É a esses profissionais que nós devemos, em primeiro lugar, dedicar esta homenagem no dia de hoje, pois foram eles que fizeram a grandeza do rádio brasileiro. Como não poderia deixar de registrar, o rádio no Brasil, principalmente no meu querido estado, Sergipe, tem um papel fundamental na informação. E em horários, por exemplo, lá em Sergipe, das seis às nove da manhã, nos programas jornalísticos, o pico de audiência supera o de qualquer outro meio de comunicação, segundo pesquisas realizadas. No que se refere a BERT, nós queremos, antes de tudo, destacar a luta permanente da entidade em defesa da plena liberdade de expressão, patrimônio incomparável ao pilar dos regimes mais democráticos desse país. Sr. Presidente, o caro deputado Eduardo Gomes, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Comunicadores, a proteção da liberdade de atuação dos jornalistas e radialistas é, neste sentido, fator imprescindível para que a democracia e a cidadania não sejam apenas palavras mortas, mas sim uma realidade viva e cada vez mais viva, dinâmica e capaz de ampliar sempre os horizontes das pessoas e das comunicações do nosso país. O trabalho da BERT é indispensável para que a radiodifusão seja um fator de constante aproximação entre as distantes regiões do país, integrando os aspectos universais e locais da nossa rica cultura. Além disso, quero dizer que, para mim, é motivo de muita alegria estar participando dessa sessão solene, porque eu sou filho de um radialista, um radialista de muitos anos e que, através da força do rádio, teve seis mandatos consecutivos de deputado, lá no meu estado, Sergipe, o radialista Rinaldo Moura, e dizendo a alegria de ter aqui conosco o empresário do meio de comunicação, que é o empresário Edivan Murim, proprietário de uma rede de comunicação de várias emissoras de rádio no nosso estado, que leva a notícia verdadeira, com muita credibilidade, com muita responsabilidade, ajudando a formar opinião e fazendo com que o estado de Sergipe, naturalmente, seja um estado muito bem servido das informações verdadeiras e das notícias importantes do Brasil e do mundo. E, por isso, que, enquanto líder do PSC nesta casa e representando toda a nossa bancada, mais uma vez, queremos aqui registrar, deputado Eduardo Gomes, nossa alegria pelo aniversário da BERT, pela feliz iniciativa de V. Exª em propor essa sessão solene, e dizer que a BERT é uma entidade cuja responsabilidade é diretamente proporcional à pujança da nossa democracia, e que contribui decisivamente para a construção da nação livre e soberana que todos nós queremos e todos nós sonhamos. Parabéns à BERT, parabéns ao rádio brasileiro, parabéns aos comunicadores e viva a rádio difusão do nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.